Acha agora do quadro, entrevista com o especialista. Doutora? Não sou doutora. Sou doula. Me abraço, me abraço. Ai, você tá... A senhora não pode parir por mim? Você vai parir muito bem. Como você sabe, é médium? Não. Tô sem dilatação. Não, porque eu não preciso de dilatação agora, né? Ah, não, graças a Deus. Você vai precisar no parto, só. Tá longe, não, não. Tá cedo, tá muito cedo. Tudo vai passar. Mas quando vai passar, daqui a quantos anos, senhora? Porque me falaram que ia passar com três meses, e eu já tô com mais, e não passou nada. Vai, vai passar. Eu amo minha filha, mas caramba, ela tá aquela cambalhota maneira no meu destino, não. E se o nascimento é justamente a chegada, por que se chama parto? Porque tá partindo de lá de dentro, pra aqui pra fora. Se é uma das maiores dores que a mulher pode sentir, o pato é normal pra quem? Quem foi que inventou esse nome, parto normal? É normal pra mulher mesmo. Se a mulher falece ao contrário. É ótimo pra mulher também, porque ela se sente poderosa, feliz, vai facilitar. Mas dói, né? Ah, é inevitável. Inevitável? Inevitável? É inevitável. Não, mas inevitável é muito forte. A dor faz parte do processo. Não, não, não. Faz parte, assim, quebrou uma cabeça, coisa, quebrou uma clavícula, mas por que é inevitável? Mas quando quebra uma clavícula, é um problema. Mas tem que ser parto, não tem aplicativo, não tem e-mail que você possa parir de qualquer outra maneira? Não, não tem, não. Pode dar um, um, dois, antes de parir? Um, assim, ó. U, parir, tum, tal, tum. Eu já vi pessoas fazerem isso, e dá tudo certo. Ah, eu te amo tanto, eu te amo tanto! Ah, graças a Deus. O que é pior num parto, os parentes chatos ou o pai que desmaia? O pai não desmaia, não. Não, mas o meu pai desmaiou, exatamente, anemia, bati com uma série de coisas. Vamos dar uma raivinha, não. Em quem? Ué, nele, gente, eu tô sentindo dor pra cacete, chega o cara, vai, vai o cacete, vem aqui você abrir sua vagina e sai uma cabeça. É, exatamente. Já tomou uma mordidona maneira? Mordida, não. Mas, assim, abraços muito apertados na hora de fazer força, já. A senhora tá sangrando aqui, a senhora sabe. O momento mais difícil da gravidez ainda é a parte de ter que contar ao chefe, porque as mulheres sofrem muito, né, porque as mulheres têm medo de mostrar que estão passando mal, de terem que faltar ao trabalho. Eu acho que as mulheres tinham que ter não só licença à maternidade depois que nascem, mas se estiverem passando muito mal, também. Exatamente. Dão pilha de trabalho porque ela vai ficar seis meses fora da firma. Durante a gravidez exige muito dela. É, muito show. Caramba. Que bacana, que bacana ouvir isso. Por que a gravidez tem tantos gases? Ah, nem todas, né? Ou o alvenous eu. Hemorroida? Pelo amor de Deus, me diga que é normal. Me diga que eu posso conviver com isso. É, é normal para algumas pessoas. Algumas têm, outras não. Eu mato quem não tem. Eu mato, eu mato. O que a senhora fala quando vai nascer? Um doulaci? O que a senhora usa de método para quando a criança está nascendo? Geralmente, a mulher, quando o bebê está nascendo, sente vontade de fazer cocô, né? Sente vontade de fazer força. E como faz para não fazer? Faz uma lavagem? Faz. Faz cocô. Não tem problema. O cocô vai para trás, o bebê vai para frente. Mas não são todas. Não, eu estou com tudo, eu já sei que vou fazer um cocôzão, mas... Beleza, é ótimo. E já saiu algo além de cocô? Sai uma caneta, uma agenda? Ih, caralho, eu fiz uma anotação. Nunca vi isso, né? Não, mas vem cá, aquela gente dizia, sendo sincera, as mães falam, nossa, não dói, porque esquece, porque é uma coisa, porque é lindo, que ama muito filho, mas dói, né? Uma agulha na tua coluna. Suponho que sim, suponho que sim, que eu nunca tomei, não sei. Então... Não, ah, querida, você já esqueceu uma agulha na tua coluna, um dedo na tua coluna? É, é, é. Vocês mentem, cara, por isso que as pessoas engravidam. É porque, é porque, acho que ele... Alguma mulher já falou, não, vou fazer o parto, vai morar aqui, sai com 15 anos, já sai, já faz intercâmbio, já volta formado. É. A senhora recebe em dólares ou recebe em reais? Em dólar. E quando mais nova, a senhora brincava muito de Adoleta. Sacanagem. Um dos superpoderes da gravidez é ser capaz de chorar ouvindo é o tchan. A gente fica muito emocionado. Eu, de verdade, já tive vontade de chorar aqui várias vezes. Então, exatamente, os hormônios, os seus hormônios estão muito alterados, né? Por que você diz isso? Desde o início da gestação. E é fácil isso, mexer muito com esse emocional, né? Mas é que o tchan é bonito mesmo, né? Ai, eu adoro aquele CD. É, pode ser. Nossa, que trabalho bom de um pai de Boston. E qual a dor maior, a do parto ou ouvir juntos e shalom now? A do parto não é tão grande assim, não. Para algumas mulheres... Senhora, que crítica, senhora. E o cordão melical está caindo em desuso com a chegada do velcro? Não, não está. E considerando que você está vendo um parto acontecer, como é estar no meio de um papai e mamãe? E como fica a sua reputação descobrir que todos os seus clientes saem chorando? Pois é. Não tem mais aquela coisa, antigamente dava tapa no bebê, proibido hoje em dia, né? Não, não dá. Mas tem que lhe durar de começo para baixo. Pois é, não, não tem que. Ah, não? Agora não, não faz nada disso. Não faz nada disso. Mas agora faz como? Já faz coisa? O bebê nasce, vem para o colo, aconchego. A primeira hora de vida é chamada a hora dourada. É uma hora muito importante, né? E que... É, é. E que você não vai estar sentindo mais dor nenhuma, entendeu? O Senhor, a senhora mente para todo mundo. Não estou mentindo. Não estou mentindo, é verdade. Eu estou com contração, estou achando, está não? Não, está muito cedo para você ter contração. Eu acordei outro dia, já não estava mexendo, eu tinha dormido em cima do celular. E estava vibrando. E o refrigerante favorito nos trabalhos de parto, é o Doulinho? Você está mexendo um pouco de matura para ser mãe, já, não está? Não, não estou, não. Não, desculpa. Agora, com todo respeito a todo mundo, a todo mundo. Obrigada, Senhor, Sabrina Sato, Pariu, Criança mais linda do mundo. Todo respeito. Mas as mulheres se sentem culpadas, porque a verdade é que a minha gravidez está muito difícil, eu passo muito mal. Então, assim, é normal eu poder reclamar e dizer que está difícil. É, a vida exige muito da mulher. Então, se você estivesse no seu ritmo normal, você não pararia um pouquinho para gestar. E essa coisa da burrice, a pessoa não fica um pouco burra? Volta tudo depois. Tudo que você acha que perdeu, volta. A lei permite que a grávida faça o quê? Matar? Não, não, não. 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 Não, não precisa dar nada. Mas eu queria. É. É sério. Estou te assustando um pouquinho. Eu nunca apanhei em parto. Não, não, a senhora, pelo amor de Deus. Não, não, senhora, jamais vou tocar a senhora. Jamais. Estou falando de parentes, pessoas próximas. Você pode dar o murro no sofá, na mesa. Mas é o meu sofá? Não, o meu sofá tem todo o amor do mundo, todo o respeito. Estou falando de parentes. Que eu não posso sentar, que eu não posso dormir em cima. A senhora tem quantos filhos? Eu tenho uma filha. Ficou traumatizada a senhora. Que golpe. Eu tenho nove. Eu tive uma. Olha, foi tranquilo. Foi um parto super fácil. A senhora fez o seu próprio parto? Ai, ai, ai. Calma, querida. Foi nascendo e você mesmo foi. Foi mais ou menos isso. A senhora teve uma doula? Não, nessa época não tinha doula, porque eu fui a primeira doula do Brasil. A senhora que inventou? Não, não fui eu que inventei, não. O mundo inteiro. Mas fala que você é a senhora. Ah, não, não vou fazer isso. Ninguém vai conferir, não, gente. E parto de gêmeos a senhora cobre em dobro ou ajuda só um? Não. É só um. E quando a senhora faz parto de trigêmeos, puxa eles falando, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Me dá um conselho, então, para uma gestante que está com muito medo. Estou muito feliz, estou muito feliz por estar grávida, amo muito a minha filha. Não tinha incrível, não estou falando com a senhora. Estou falando com a minha filha. Está falando aqui rapidinho. O que conselho a senhora daria para uma mãe que está realmente muito apavorada? Respira, rebola, relaxa. Boa, maravilhosa! Muito obrigada. Eu sei que a dor do parto é enorme, mas eu tenho que partir. Muito obrigada, muito obrigada.